Se permites um instante, quero te dizer Que essa forma de ser livre não te faz crescer Ao contrário do que pensas, já não tens mais direção E viver ou não, nem faz mais diferença Esta fé que tu professas, não se fez valor E não passa de um preceito, duro de seguir E preferes a aventura de viver sem perceber Que o teu valor a nada se compara Quando o amor de Deus encontrar lugar no teu coração cansado O certo entenderás, tu és bem mais que os teus erros do passado Se procurares bem, saberás que tens da fraqueza a tua força O que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória Se permites um instante, quero te dizer Que essa forma de ser livre não te faz crescer Ao contrário do que pensas, já não tens mais direção E viver ou não, nem faz mais diferença Quando o amor de Deus encontrar lugar no teu coração cansado O certo entenderás, tu és bem mais que os teus erros do passado Se procurares bem, saberás que tens da fraqueza a tua força O que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória Se quiseres entender ou compreender de um outro jeito O defeito é o anúncio da virtude que há de vir Quanto mais cores humano, tanto mais serás divino Não se toca o céu se não tem os pés no chão Quando o amor de Deus encontrar lugar no teu coração cansado O certo entenderás, tu és bem mais que os teus erros do passado Se procurares bem, saberás que tens da fraqueza a tua força O que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória O que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória Quando o amor de Deus encontrar lugar no teu coração cansado O certo entenderás, tu és bem mais que os teus erros do passado Se procurares bem, saberás que tens da fraqueza a tua força O que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória Quando o amor de Deus encontrar lugar no teu coração cansado O que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória O que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória